e hoje estamos aqui no açude tentando pegar também aqui aqui ó anzol dentro d'água vamos ver se ele consegue pegar e pegou pegou soltou a quebrou o anzol quebrou o anzol olha só pessoal quebrou anzol levou o anzol eita é isso aí daqui a pouco eu volto vamos botar o anzol na linha daqui a pouco eu volto aí ó voltamos aqui ó colocamos um novo anzol ali mais resistente maior um pouco vamos ver se conseguimos pegar questão aqui o parceiro tá ali com o anzol nisso d'água estamos usando aqui ação aquele jovem novo joi vamos ver se nós conseguimos pegar esse bicho levou o anzol olha e vamos aqui tentar registrar aqui essa fisgada aqui só tá quente 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 que quatro estou pensando aqui no feriado a pescaria de açude e aí nós estamos aqui tentando ver se nós pega se estamos aqui pensa no peso difícil de pegar a barriga de anzol só pode que ele não voltou mais pegou 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 um aqui olha só não consegui ficar aqui a fisgada porque você lá tá ligado tá pegando aqui veja pegamos aqui o primeiro primeiro pessoal primeiro aí vamos continuar que a pescaria olha só tá aqui mais um pescado segundo segundo fiz nada aí ó estamos aqui estão pequenos pescando ele fez grande porque o açude tá secando então somos obrigados a pegar esse tamanho aqui pequenininho é mas tá aqui já o segundo da tarde e vamos aí continuar pescaria o terceiro terceiro da tarde está aqui pulando vamos lá um oi 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 calma aí chocam e aí pegamos aqui a terceira só tudo esse topo aqui nesse tamanho aqui ó pequeno é mas aquela história tá secando a sul então temos que pegar aí ó que seja se understand então você já está eu sou